Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia godê longa que vocês tanto me pediram aqui no canal. Ela é muito simples de fazer, além de fazer a saia godê total, tá vendo? Ela é bem rodada. A gente também colocou botões aqui na frente que está super em alta, né? Este tecido aqui, super tendência, primavera, verão, com as cores que vai usar bastante, é um linho que vocês encontram no site do Saia de Saia. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo para quem quiser estar adquirindo este tecido. Com a sobra da saia, eu fiz esta blusinha aqui, ombro a ombro, para usar junto, que está usando muito o conjunto, né? Eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como fazer este modelo de blusinha. E a saia não precisa de molde. Então, se você quiser aprender a fazer esta saia godê longa, olha que linda! É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma saia longa godê, ela é godê total, ela é linda essa saia, não vou ficar falando muito para o vídeo não ficar longo, ela é super simples de fazer. Eu estou aqui com um pedaço de tecido menor, para vocês entenderem, porque o tecido ele é muito grande, ele tem 3 metros, então, para vocês conseguirem visualizar, é difícil ali no tecido. Então, eu vou fazer em escala menor aqui com vocês, tá? Então, está aqui o meu tecido, tá? Eu vou até dar uma ampliada para vocês terem como se fosse a realidade o tecido, tá? Então, aqui está o comprimento do meu tecido, temos 3 metros de comprimento por 1,5 de largura, correto? Lado direito do tecido, lado do avesso do tecido. O que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar este tecido ao meio, no comprimento, desta forma, olha. Então, eu dobrei ele no comprimento, tá vendo? Ficou uma dobra do tecido aqui em cima, certo? Agora, ó, só para recapitular. Do avesso, dobrei ele ao meio, no comprimento. Agora que ele está dobrado no comprimento, vou pegar esta ponta e puxar para cá. Tá vendo que ele já ficou dobrado em 4 partes agora. Então, olha, dobramos ao meio e puxamos esta ponta para cá, tá? Então, ficou dobra do tecido, dobra do tecido, só que aqui, olha, vai ficar uma abertura para a gente fechar, tá? Então, vai ficar somente uma abertura. A gente vai cortar a nossa saia neste bico. Você vai pegar o valor da sua cintura e dividir por 4, porque o nosso tecido já está dobrado por 4. Então, quando a gente cortar, já vai sair a saia inteira. No meu caso, é uma cintura de 74 centímetros dividido por 4, dá 18,5. Você vem com a fita métrica curvadinha até dar os 18,5. Deu os 18,5, você vai riscar aqui curvadinho, ó. Eu vou riscar com caneta para vocês conseguirem ver. Ó, então, você vai riscar aqui, ó, desta forma, tá? Arredondado aqui, dando o valor da sua cintura dividido por 4. Aí, você vai pegar e vai ver o comprimento que você vai querer dessa saia. No meu caso, eu estou fazendo a saia com 1 metro de comprimento. Então, você vem aqui, olha, apoia a fita onde você achou a sua cintura e risca 1 metro. Vai fazendo isso toda a volta aqui, olha. Aí, você vem aqui com os pontinhos que você fez, ó. E liga ele, que aqui vai ser a barra da sua saia. Tá certo? Tá certo? Então, a gente já vai cortar. Vai deixar a margem de costura aqui em cima e na parte de baixo. Quando a gente abrir, tá aqui a nossa saia godê. Ó, ela ficou com uma abertura, que é a abertura onde a gente vai fechar. Ó, é uma saia godê longa. Olha que simples de fazer. Esta parte aqui, como esse tecido tem elastano, você tem a opção de apenas costurar aqui e fechar. Porque ele tem elastano, então, você vai conseguir vestir. Se você estiver usando um tecido que não tem elastano, então, você coloca zíper. Ou você pode fazer essa saia que tá usando bastante agora, com a abertura na frente. Tá? E colocar aqui botões pra fechar ela. A gente vai colocar o cos também. Mas o cos também é bem simples de colocar. É, eu vou ensinar vocês a colocarem o cos ali na saia. Vocês vão ver que é bem simples de colocar, tá bom? Mas era mais pra vocês entenderem como cortar isso. Agora, eu vou fazer no tecido o mesmo processo que eu fiz aqui em escala menor. Tá? Então, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar o cos na nossa saia. Olha, você vai pegar e vai cortar um cos reto. Tá vendo? Eu cortei na tira reta mesmo. Não importa que a saia, ela tenha a curva da cintura. O cos pode ser cortado reto, não tem problema, tá? Então, você vai cortar o cos reto. No tamanho dessa cintura, você pode ver que até passou um pouco aqui a minha, ó. O tamanho do tecido que eu cortei. Na largura que você preferir, tá? Então, você vai encaixar aqui ele aberto e vai passar uma costurinha, ó, tá? Você coloca assim, olha. Lado direito do tecido com o lado direito do tecido e faz uma costura com ele aberto. Depois que a gente vem aqui, depois que ele... Tá alfinetado. Depois que ele tiver costuradinho, a gente vem aqui. Aí, você dobra isso aqui pra dentro. Vira ele aqui, olha. E aí, você vai passar outra costura fechando o seu cos, tá vendo, ó? Desta forma aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou pra máquina, só passar uma costura aqui, olha, unindo aqui meu cos. E depois eu já vou dar esse acabamento aqui, ó. Vou dobrar isso aqui pra dentro. E vou passar aqui, olha, viradinho assim, olha. Vou passar uma costura aqui. E o meu cos já vai ficar encaixadinho aqui na minha saia, tá certo? Então, é só fazer isso daí na sua casa. É rapidinho. E aí, eu volto aqui pra gente fazer a parte do acabamento aqui da frente. Essa saia é super rápida de fazer, tá certo? Pessoal, o que que eu fiz? Eu resolvi fazer aquela parte que eu falei pra vocês no começo do vídeo, colocando o botão aqui na frente. Só que eu deixei pouca margem de costura pra colocar o botão, né? Porque eu só ia fechar. Mas só pra dar um tia mais na saia, eu resolvi, então, colocar os botões. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu já fiz, na verdade. Eu passei só uma vez na overlock e virei só uma pontinha pra dentro, tá vendo? Tá? Só essa pontinha aqui e é onde eu vou colocar os meus botões. Porque eu não tenho margem de costura suficiente pra colocar, pra fazer aquelas dobras duas vezes que a gente tá acostumada a fazer, né? Então, vai ter que ser assim mesmo. E eu quero assim porque eu acho que ela vai ficar super linda com os botões na frente, tá vendo? Olha. Não fiz a barra ainda. Você já pode fazer a barra. Pode dobrar também uma ou duas vezes pra dentro e passar uma costura. Eu vou colocar aqui os botões. Eu vou colocar botão de pressão. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal só ensinando como colocar os botões, são esses botões aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo e vou colocar os botões pra acelerar o vídeo. Senão, vai demorar muito até eu gravar todo, colocar todos os botões aqui com vocês, tá certo? Mas eu vou posicionando aqui, olha, e vou colocando aqui os botões na saia, tá certo? Se você não quiser colocar os botões, não precisa. Você pode fazer as outras opções que eu dei no começo do vídeo, ok? Vou colocar os botões, fazer a barrinha e volto com a saia finalizada. Pessoal, então tá aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a saia finalizada, ó. Coloquei os botões. Olha que graça que fica com esses botões de pressão, dá toda, ó, que diferença que dá. Eu prefiro muito mais botão de pressão do que aqueles botões comuns de casinha, eu acho muito mais bonito, mas é gosto, né? E olha que linda que ela ficou, super simples de fazer essa saia, tá? Vocês viram que não precisa de molde. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau!